Música Mais uma TV Digital que está começando. Estamos aqui com o Vitor Batista da Search Lab. Tudo bem, Vitor? Tudo bom. Bacana. Vitor, me explica um pouquinho sobre a importância do SEO para as empresas. Bom, vamos lá. Não olhar para SEO significa não olhar para o seu usuário. O usuário, ele basicamente usa o Google para tudo. Para esclarecer dúvidas, para buscar produtos, para buscar empresas. E não estar posicionado ali significa estar escondido. Então, nesse sentido, o SEO é importantíssimo para qualquer empresa, de qualquer nicho, de qualquer tamanho. Legal. O SEO, ele exige uma certa, um tempo de maturação, de leitura do sistema, de ranqueamento para tudo isso. Como que a gente consegue, como vocês conseguem lidar com a paciência dos clientes? Porque muitas vezes os clientes querem resultado em primeira linha, em primeiro momento. Como que vocês driblam isso dentro do cliente hoje? Bom, nós temos uma etapa nos nossos projetos que a gente chama de on-boarding. Que é justamente uma imersão do cliente no nosso trabalho e uma imersão nossa na empresa do cliente. Dessa forma, a gente entende todos os desafios, todas as limitações, todo o backlog das equipes envolvidas no projeto. E da nossa parte, a gente entende também quem são os stakeholders que devem ser envolvidos no projeto. E com isso, muitas vezes, a gente precisa integrar áreas diferentes do marketing, para que elas saibam também da importância delas no projeto de SEO e também no resultado como um todo da empresa. E com isso, a gente acaba entendendo o que está por trás da ideia de quero ranquear para o termo tal. E dessa forma, a gente caminha muito mais num sentido estratégico do que num sentido tático, do quero ranquear para o termo tal. Com isso, a ansiedade diminui bastante. Ótimo, muito bom. Hoje, o mercado, o SEO, ele foi muito trabalhado na questão de ranqueamento, voltado um pouco mais para conteúdo. A gente tem uma entrada grande da parte de e-commerce. Como que funciona hoje trabalhar um SEO para e-commerce? Bom, a primeira coisa que a gente deve prestar atenção é na plataforma, entender o que ela tem de funcionalidades direcionadas ao SEO, entender o quanto nós podemos mexer no código dessa plataforma para aí sim tomar decisões relacionadas ao SEO. Você falando de e-commerce, me veio uma oportunidade que nós enxergamos e que muitas empresas não aproveitam, que é trabalhar SEO para páginas de produto. Porque vamos pensar o seguinte, o fornecedor do produto geralmente fornece para diversos e-commerce. E o e-commerce, por sua vez, tem a visão de produto como prateleira. Aquele que é que a página de produto esteja publicada para que ele possa fazer as campanhas de ads, para que os usuários, quando acessarem o e-commerce, vejam o produto lá e para que a roda gire. E muitas vezes o conteúdo que é exposto ali na página de produto é o mesmo que o fornecedor enviou para os outros e-commerces. E isso é uma prática péssima em SEO, que é o conteúdo duplicado. E convenhamos, o conteúdo que o fornecedor costuma enviar para os e-commerces, ele é extremamente técnico. E o usuário não vai buscar informação técnica na maioria das vezes, ele vai buscar informações de uso, informações úteis para ele. Então, nesse sentido, entender o seu usuário e desenvolver um conteúdo de produto para ele faz toda a diferença que diz respeito ao SEO. Porém, pensando em produto, a gente fala de um universo gigantesco. Então, existe uma oportunidade pouco explorada que pode gerar resultados maravilhosos. Legal. Vitor, obrigada pelo seu apoio, obrigada pelas suas informações extremamente valiosas. Espero que você esteja aproveitando bastante o evento e que esteja sendo um sucesso para vocês. Sim, está sendo ótimo. Muito obrigado. Obrigada a você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.